Olha só, hein? A Rainha Elizabeth parece que vai abdicar do trono dela. Essa notícia foi sugerida por Caldo de Cana e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha só, a Rainha Elizabeth, vocês sabem, é a monarca com o maior tempo de reinado em toda a história. Ela superou, inclusive, a Elizabeth I, que também reinou durante muito tempo, durante a fase áurea do Império Britânico, quando a Inglaterra dominava basicamente o mundo todo, tinha colônias no mundo todo, o sol nunca se punha sobre o Império Britânico, sempre era dia em algum lugar. Enfim, a Elizabeth II superou em termos de longevidade a Elizabeth I e está com 70 anos de coroa, sendo monarca, já deve estar com 90 e tantos anos de idade. Evidentemente que isso gera um problema, porque, não tenha dúvida, meu amigo, uma hora começa a bater o declínio mental, isso acontece com todo mundo com a idade. Então, ela está planejando, parece que já estão fazendo os preparativos para a transferência para o Príncipe Charles, que vai assumir como rei da Inglaterra. Por exemplo, a Camilla Parker Bowling, que hoje é um negócio meio... É casada com o Príncipe, mas é até um negócio meio estranho ali. Ela nunca foi aceita porque a relação deles começou como o Príncipe Charles tinha uma relação de traição. Ela era casada com outra pessoa, ele era casado com a Diana, e eles tinham um caso, enfim, uma complicação danada. Ela nunca foi muito bem recebida, mas parece que justamente em parte dessa preparação, a Rainha aceitou a Camilla Parker Bowling, que vai ganhar o título de Rainha Consorte. Então, ela não vai ser Rainha da Inglaterra, vai ser Rainha Consorte da Inglaterra, mas o que interessa é o Príncipe Charles, que vai ser o rei da Inglaterra. Então, tinha muita gente querendo que ela passasse direto para o neto dela, para o Príncipe William, mas parece que não, que vai ser mesmo para o Charles, e depois do Charles vai para o Príncipe William. Agora, aquele negócio, isso muda alguma coisa no mundo? Em princípio, não. Por quê? Porque a família imperial da Inglaterra, a família monárquica lá, ela não tem poder de fato. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, então quem manda é o primeiro-ministro, a rainha já há muito tempo cumpre basicamente o papel cerimonial. Mas tem um ponto de alerta que eu falo para vocês. Você sabe que o Príncipe Charles tem feito muita coisa no sentido de integração com o World Economic Forum. Toda aquela história de grande reset, o Príncipe Charles sempre foi um grande articulador desse tipo de coisa. E não achem que a família imperial britânica não tenha poder por baixo dos panos. Ela pode não ter poder formal de ir lá e editar uma lei e colocar a coisa para valer, mas ela tem uma grande fortuna, uma grande influência, um monte de gente que, se eles pedirem um favor, a pessoa vai obedecer isso. Um monte de gente com muito poder que obedeceria um pedido deles. Então, nesse sentido, é sim uma coisa preocupante. O Príncipe Charles assumir o trono em inglês, você pode ter certeza, vai ser uma força muito grande para o pessoal do grande reset do Fórum Econômico Mundial, a grande narrativa, ou seja lá qual for o grande golpe que eles querem dar no indivíduo, no mundo todo. Vai estar realmente dando um grande poder para esse pessoal. É o que eu falo. Você acha que não, mas lá no Spotify a coisa toda mudou de figura. Você pode perceber claramente a inflexão da coisa quando o Príncipe Harry, o marido cook da Meghan Markle, entrou na parada e disse que não, que peraí, que o Spotify tem que fazer alguma coisa, não sei o que lá. Isso pessoal tem muito poder. Não poder formal, não poder institucional, mas poder de conhecer gente, de poder pedir favor, de poder fazer pressão por um lado e para o outro. E realmente é isso que a gente acaba acontecendo, acaba vendo acontecer. A família imperial britânica, de novo, teoricamente não tem poder nenhum, na prática tem um bocado de poder. E é muito ruim saber que esse poder está saindo da rainha Elizabeth, que bem ou mal era mais ou menos neutra nessa história, nunca se preocupou muito com política, com ambientalismo e coisa e tal, e está caindo no colo do Ray Charles, que certamente é muito mais envolvido nisso daí, já falou de efeito estufa e não sei o que lá, e combustíveis verdes, e essa baboseira toda que a gente sabe que no final das contas só serve para escravizar a gente mais um pouquinho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.